Não, vamos ao sério. Vamos cantar até em Cascais. Os fados mais britos, mas os fados da Coréia. Sou de fado Como sei, vivo um poema a cantar Do fado que eu inventei a falar Não posso dar-me, mas ponha-me a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Coetas do meu país Trouxe a mesma raiz Da vida que lhe juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz tão dourida É culpa de todos vós Coetas da minha vida É loucura É loucura Pois dizer Mas bendita esta loucura De cantar E de sofrer Chorei, chorei Coetas do meu país Coetas do meu país Trouxe a mesma raiz Da vida que lhe juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou